Está no ar Giro Cidade Olá, o seu programa diário, o Giro Cidade, está começando agora. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro. Que a sua semana seja muito produtiva e abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje já começam os festejos para o aniversário da nossa Ariquemes. Durante toda essa semana, teremos em vários pontos da cidade comemorações em menção aos 38 anos. E começa hoje, às 19h30, um ato cívico com hasteamento das bandeiras, homenagens aos pioneiros da cidade, apresentações culturais na Prefeitura Municipal. E você está convidado. Abrindo a matéria deste bloco, visando incentivar o aumento da produção e da renda do pequeno agricultor familiar, a Prefeitura de Ariquemes entrega mais de R$ 170 mil em benefícios aos agricultores. Veja como foi. Na manhã da última sexta-feira, aconteceu a entrega de equipamentos e tendas para várias associações de pequenos agricultores, com o intuito de facilitar e incentivar a produção agrícola. Esses implementos, eles ajudam já no faturamento imediato. Todas as associações, todos que compõem a associação já usam esses implementos. Esses implementos são importantíssimos para as associações, porque são implementos que as associações, às vezes, não têm os produtores, carecem desses equipamentos e eles vêm, chegam na hora exata que a gente mais precisa. Eu posso, seria uma nota 10, 1.000, eu acrescentaria mais alguns zeros. A Giva, o Joel, os próprios vereadores e o prefeito estão de parabéns pelo empenho que eles têm feito para ajudar as associações e os produtores rurais como um todo. Estes recursos são frutos de emendas parlamentares de vários vereadores que colaboraram com o incentivo aos produtores de Ariquemes. Esses equipamentos são a parceria da Secretaria da Agricultura com os vereadores e a Prefeitura, repassando para as associações os equipamentos, as tendas para todas as associações, trabalhar com a feira itinerante. Então, todas as associações ficaram, como diz, surtidas com todos os equipamentos que precisavam. Então, é um evento muito bom para todos que moram na área rural e para nós que estamos recebendo os equipamentos, vai fortalecer muito mais as associações. Para o senhor José Martins, presidente da Associação dos Produtores Rurais, é um momento muito oportuno e recompensador para o desenvolvimento da agricultura familiar. Essa associação está com 22 anos de formada. Essa associação tem 60 sócios e outra. A associação beneficia esses 60 sócios. Além daquelas pessoas que não são sócios, tudo o que precisa, o que está no alcance da associação, a gente ajuda, o pessoal trabalha em conjunto, todo mundo. Ali se trata de associado e não associado. daquele que ainda não aderiu a associar, mas o que nós tiver, que vem dos órgãos públicos, o que nós tiver na mão lá, a gente ajuda todo mundo, a mesma coisa como um associado. Então, isso aí, graças a Deus. E agora, o que nós estamos fazendo lá agora, nós fizemos a reunião, estamos fazendo o maior incentivo, que lá nós já temos um grupo que só trabalha com orgânico. E agora, nós fizemos a reunião na semana passada, nós estamos mais ou menos com umas 60 pessoas, vamos trabalhar só com produto orgânico. Nós só temos outra orgânica da agora para frente, com o grupo que está lá, se Deus quiser. O perfurador de solo é muito importante para a agricultura familiar, que às vezes tem que estar cavando lá para mudar uma cerca. Só que ele, de uma forma manual, vai demorar muito, mas de uma forma mecânica, irá fazer com o espaço, furar vários buracos em um espaço rápido. Então, vem realmente para ajudar. Pôr o verizador aí, com a copra no trator, aquele ali já é motorizado. Então, ajuda bastante o esparramador de calcário, lâmina para grade, né? Então, isso aí é muito importante. A nossa feira itinerante, que em breve vai começar nos bairros, vai ser uma feira diferenciada, vai começar à tarde. Só os agricultores que vêm à tardezinha para expor seu produto uma vez por semana, itinerante. Então, isso aí vai ajudar muito, fomentar a economia do nosso município. Já tem uma feira do produtor, que já fomenta bem a nossa economia, mas tem aqueles bairros bem afastados, que eles não conseguem vir aqui comprar. Então, lá que nós vamos atender, lá no setor 10, lá no setor 9. Então, é muito importante a gente estar participando desse processo que vem para fortalecer a nossa economia local. Estamos aqui com o prefeito municipal de Ariquemes, prefeito Lourival Amorim, que vai convidar você, que está assistindo o SBT Ariquemes agora, para as festividades de aniversário, que começa agora, nesta segunda feita. Prefeito Lourival, está aí. Dia 5, agora começa os 38 anos de Ariquemes. Verdade, né? Aproveito para convidar toda a comunidade, todas as pessoas, todas as famílias de Ariquemes, que semana que vem, de segunda-feira até domingo, do dia 5, a abertura, à noite, lá em frente à prefeitura, 19h30, vai ser a comemoração do 38º aniversário de Ariquemes, um município que cresce a passos largos, que é um povo trabalhador, nós vamos comemorar. E também nós vamos ameliejar 40 pioneiros de Ariquemes, aquelas pessoas que vieram lá atrás, quando Ariquemes estava começando, há 25, 30, 35, 40 anos atrás, que vieram aqui desbravar, né, essas terras férteis, que vieram aqui enfrentar a malária, que vieram aqui, apostaram tudo em Ariquemes e deu certo. Então, nós queremos ameliejar as pessoas. E durante toda a semana, nós vamos ter a Semana do Peixe, com apoio da Associação dos Piscicultores, com apoio do IFRO, apoio das indústrias de Ariquemes que processam o peixe. Então, nós vamos ter toda essa programação para incentivar, que Ariquemes hoje é a capital nacional de produção de tambaqui. Nós vamos instituir isso aqui, que Ariquemes é um grande potencial de todas as produções, mas na produção de tambaqui está se espontando, sendo o maior produtor de peixe cativeiro do Brasil. Então, Ariquemes hoje se torna a capital de produção de tambaqui. E nós queremos, a partir de toda a semana, então, a programação, a Semana do Peixe, a degustação, quinta-feira, o Dia Góspio, lá no Espaço Alternativo, na sexta-feira, a apresentação de bandas regionais, no sábado tem a festividade, no domingo, o grande campeonato da degustação de peixe, as nossas associações, os clubes de serviço participando, e também toda essa programação, preparada com carinho para você, Ariquemes, participar e, cada vez mais, gostar, como eu gosto, que a minha família mora aqui, gostar de Ariquemes. Alessandro Alves para o SBT Ariquemes. Chegou a hora de notícia boa aqui no programa Giro Cidade. Você, minha amiga, você é meu amigo telespectador. Chegou a hora de falar de Vitamel. O Gilto está aqui nos estúdios do SBT para falar desse produto maravilhoso, que é o Vitamel. O Vitamel. Olá, Alessandro, você de casa. É lógico, falar de saúde, abordar o assunto saúde, não podemos deixar de falar do Vitamel. O Vitamel é o fortificante, a vitamina do amor, o fortificante do amor, aonde você, com certeza, consegue repor energia, consegue repor as suas vitaminas. Enfim, o Vitamel é o polivitamínico, os sais minerais, que repõem as vitaminas a qual você perde no dia a dia. E você pode também estar associando o Vitamel a uma boa alimentação e hábitos saudáveis de saúde. Praticando esporte, fazendo academia, tomando o Vitamel. Apenas três colheres de sopa ao dia, você vai ter a sua saúde revigorada. Muito mais disposição para o dia a dia, para o trabalho. O Vitamel, ele combate estresse, dores no corpo, combate enxaqueca, câimbra. Tome o Vitamel e tenha vida saudável. O Vitamel, ele é recomendável para toda a família. Você pode tomar, as crianças podem tomar. Tome o Vitamel por tempo indeterminado e tenha saúde 100%. O Vitamel é único, viu gente? O Vitamel é único. Atenção, você na hora que for na farmácia, ele só é vendido nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. E na hora que você for procurar o Vitamel, procure o original da Herbal Fitus. Vitamel é único. Ele não é vendido de porta em porta, em bancas de jornais, bancas de camelô. Ele só é vendido nas farmácias e drogaria, viu Alessandro? E está na hora agora de eu tomar o meu Vitamel. Com certeza. Me ajuda um pouquinho aqui. Já serve aqui. Porque de manhã cedinho, tem que gravar o programa, tem que ir para o ar, não é fácil não. Dois programas ao dia. Agora chegou a minhas três colheres de sopa de Vitamel ao dia, viu? Isso é vitamina pura. Vitamina pura. Gente, na hora que você for comprar o seu Vitamel, exija o original, Vitamel. Ele só é vendido em farmácias e drogarias. É a polivitamina que sai de minerais, repondo as suas vitaminas no dia a dia, que você precisa, é lógico, de energia, precisa de saúde, você vai encontrar no Vitamel. Toda família pode ter saúde, 100% tomando Vitamel. Obrigado Alessandro, mais uma vez. É isso aí Gil. Já já eu volto trazendo mais novidades para você. Vitamel, a vitamina da família. E antes de chamar o intervalo, vai o meu abraço para o senhor Nonato, artesão que mora lá no Setor 9. Um grande abraço, senhor Nonato. Assiste o programa Giro Cidade todos os dias. Acompanha as notícias de Ariquemes e da região do Vale do Jamari, aqui no Giro Cidade, no SBT Ariquemes. Vamos para o comercial, voltamos já. Voltamos com o programa Giro Cidade, o nosso Giro Entrevista de hoje é com o médico-psiquiatra, Dr. Valdemar Cavalcante, com a psicóloga Adriana Garcia. A Fabiana Simão conversou com eles sobre saúde mental. Roda a vinheta. Quantas vezes você ou alguma pessoa que você conheça teve um ataque cardíaco, uma paralisia ou até mesmo começou a suar de uma forma mais excessiva? Esses são características do transtorno do pânico. E para conversar sobre isso no quadro Giro Entrevista de hoje, eu estou aqui com o Dr. Valdemar Cavalcante, mais uma vez é um prazer recebê-la aqui no programa Giro Cidade e também com a psicóloga Adriana Garcia. Doutor, e aí, quantas pessoas são acometidas desse mal, desse transtorno, transtorno do pânico? Isso, veja bem, hoje são 4% da população mundial. Estima-se que 280 milhões de habitantes em todo o mundo possuem essa patologia, para você ver a importância dela, né? Isso mesmo. E doutor, na verdade, o que é esse transtorno? Dentro desses sintomas que eu falei, existem inúmeros outros também, né? Sim, vários outros. Geralmente, o transtorno do pânico, todo mundo pode ter pânico, mas não quer dizer que ele tenha um transtorno. O transtorno do pânico são ataques inesperados de pânico e o qual esse paciente vai ter vários ataques durante semanas e meses, entendeu? Todo mundo pode ter pânico, mas não quer dizer que ele tenha um transtorno do pânico, entendeu? São, geralmente, são precedidas de algum trauma. Esse trauma pode ser uma separação, uma violação, um acidente. Esse paciente, ele, geralmente, ele vai adquirir esse transtorno. E esse transtorno vai ser contínuo, entendeu? Por isso que a gente chama de transtorno do pânico. Isso. Tá, vamos colocar aí um pequeno estudo de caso. Em ambientes fechados, a pessoa pode despertar esse transtorno? Geralmente, o seguinte, o paciente que já desenvolve o transtorno do pânico, ele pode desenvolver outra sintomatologia que se chama agarofobia. Sim. A agarofobia significa o seguinte, a pessoa, quando ela entra em um local fechado, ela vê a primeira porta de fuga, entendeu? E se ela não achar que está difícil sair desse local, ela entra em pavor, em desespero e sai correndo, assim. Pavor de elevador, de lugares fechados, onde tem uma multidão que ela teria dificuldade de sair dessa multidão. Medo de avião. Medo de avião, exatamente. Medo de avião também. Isso. Então, na verdade, o transtorno do pânico pode desencadear vários outros medos. Outros medos. E é verdade, doutor, que a pessoa que é cometida desse transtorno pensa que vai morrer e fica desesperada e quem está ao lado dela percebe também que realmente é uma situação muito séria? Sim. Geralmente, a pessoa que tem o transtorno do pânico, ela tem sentimento de morte iminente. Ela larga tudo que está fazendo, entendeu? E pede, pelo amor de Deus, que levem ao hospital. E, geralmente, ela começa com sudorese, taquicardia, o coração começa a acelerar. Ela pode também apresentar parastesia de membros, que se fica a parastesia. Ela pode ficar entrevada, em outras palavras, né? E achar que está tendo um ataque cardíaco. Começa, pode ter também sudorese, vômitos. O transtorno do pânico, ela engloba várias sintomatologias. E, geralmente, ela é descoberta depois que o paciente, ela passa por vários médicos. Vai no cardiologista, faz uma série de exames e descobre que não tem nada. Aí, o paciente, geralmente, ele acha, não. Diagnóstico, tem alguma coisa, né? Não é possível. O que está acontecendo? Aí, vai para um pneumologista, vai para um gastro, faz uma série de exames. E, mesmo assim, alguns colegas dizem, ó, você tem que procurar um profissional. Ele não admite que o problema dele seja psicológico. Isso mesmo. E, doutor, existe alguma faixa etária específica para desencadear esse transtorno? Ou não? Realmente vem? Não, ele vem, mas, geralmente, a partir dos 25 anos de idade. Sim. E ele é bem mais comum em mulheres. A proporção é de 2 para 1. Mas por que mulheres, doutor? Dizem que a mulher é mais sentimental, né? Alguns estudiosos dizem que a mulher nasceu para sofrer, né? A mulher sofre por amor, sofre todo mês da menstruação. A mulher, geralmente, é mais sensível do que o homem. Isso. E, além de todos esses sintomas que o senhor disse, tem uma causa mais profunda que pode gerar isso? Veja bem, a causa, geralmente, genética, né? Se acredita-se que, se você tem um parente que teve transtorno do pânico, você tem 8 vezes mais possibilidade de seus filhos desenvolverem o transtorno do pânico. E outra causa, também, ela é biológica. Nós possuímos alguns neurotransmissores, entendeu? Com o GABA, noradrenalina. E o seguinte, quando a pessoa sente essa ansiedade, esse transtorno, é tipo o seguinte, o nosso organismo acha que a gente tem que se defender da morte. Às vezes, é o seguinte, você, um cachorro vai te pegar, você, às vezes, pula um muro que não sabe nem como você pulou esse muro. Porque os neurotransmissores, eles nos ajudam a defender da morte. O paciente acha que vai morrer, então, todo o organismo dele se prepara para se defender. O coração acelera, o sistema digestivo acelera, nossos músculos começam a se contrair. É verdade. Para evitar a morte que o paciente acha que vai morrer. Mas ninguém morre de transtorno do pânico, né? Isso. E, doutor, a pessoa que tem esses sintomas, tem a possibilidade dela saber que ela não tem esse transtorno? Sim. Geralmente, é difícil. Geralmente, ela precisa de um profissional que faça o diagnóstico, né? E que veja o fator que desencadeou esse problema. E faça ela enfrentar esse problema. Por exemplo, o seguinte, se eu tenho medo de cobra, entendeu? Eu tenho que enfrentar essa cobra para mim, perdendo os medos. Isso mesmo, de alguma forma. Alguma forma. A gente tem que enfrentar o pânico, entendeu? O medo, de alguma forma. Essa é uma parte do tratamento, entendeu? O pânico, ele tem que ser enfrentado. Isso mesmo. Tem muitas pessoas hoje, tem pessoas que não saem de casa. Ela pede demissão do seu emprego, porque ela tem medo de sair de casa. Se isola, né? Se isola da sociedade. E é um trauma familiar também. Porque, geralmente, é o seguinte, ela precisa de ajuda de uma pessoa. Geralmente, uma pessoa sempre tem que estar ao lado dela. Para ir para o mercado, para fazer as coisas mais simples, ela não consegue. Precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Isso. Aqui, nos bastidores, antes de entrar no ar, eu estava conversando com a psicóloga Adriana. E ela falou assim, que uma coisa muito comum também, até eu que perguntei. As pessoas que não sabem que isso é uma doença, né? É um transtorno muito sério. Falar que a pessoa está com pitil. Até mesmo ridiculariza a pessoa que tem esses sintomas. É normal isso mesmo? Geralmente, é muito normal. E até dentro de hospitais. Alguns colegas, às vezes, não têm a informação. Acham, não, isso aqui é um pitil. Vai passar. Porque, geralmente, o paciente, ele fica desesperado, achando que vai morrer e ele vai para uma emergência. Chegando lá, o médico avalia esse paciente, vê que a pressão dele está normal, a frequência cardíaca está tudo normal. Ele fala, não, é um pitil, é uma coisa. Esse paciente, geralmente, ele está doente mesmo. Ele precisa de ajuda. Ele não pode ser deixado jogado. E a família também acha, poxa, você não tem nada, por que está acontecendo isso, né? Geralmente, a família, geralmente, a maior crítica vem dos familiares, né? Isso mesmo. E, doutor, existe uma classe social que é acometida desse transtorno ou não? É de igual para igual? Não, é de igual para igual, entendeu? Geralmente, pelo fator biológico, o fator genético também, acomete tanto a classe alta, média e a alta também. Isso mesmo. Eu estou conversando com o doutor Valdemar Cavalcanti. Estamos falando sobre transtorno do pânico, juntamente também com a psicóloga Adriana. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta. E a pauta do meu gerente de entrevista de hoje é sobre transtorno do pânico. No primeiro bloco, nós explicamos, né, doutor, o que é. Ele também falou que, mais ou menos, as mulheres têm uma coincidência maior de ser acometida dessa doença. Falamos também a faixa etária que é atingida. E também, doutor, nós falamos as causas. E agora eu queria o que o senhor falasse, os tratamentos. Então, geralmente, o tratamento se baseia em dois pontos. O tratamento farmacológico, que é a parte do psiquiatra. E o tratamento da psicóloga, né, psicoterapia. Geralmente, o psicólogo vai fazer treinamentos com esse paciente. Indicar os exercícios respiratórios. Explicar para ela, identificar as causas que ocorreram nesse transtorno, entendeu? E mostrar a esse paciente como ele pode lidar com esse problema. Isso é uma base do tratamento psicológico. Que depois a Adriana estará explicando de uma forma mais clara. E como a família pode ajudar depois que o paciente passou por esse transtorno? Teve um ataque, por exemplo? Geralmente, no ataque, a família tem que estar ciente que esse paciente não vai chegar a óbito. Ele não vai falecer, entendeu? Então, a família tem que ficar calma. Tentar deixar o paciente o mais calmo possível, entendeu? Tentar dizer para ele que ele está ali para ajudar. Que não vai acontecer nada. Tentar fazer um relacionamento. Explicar que ele tem que respirar profundo. Que já vai passar, entendeu? E não entrar em pânico também, né? Se não viram dois pacientes com pânico, isso é muito difícil, né? É verdade. E Adriana, nesse caso, como que você faz através da psicoterapia o paciente enfrentar esse medo? Como que é o processo? O objetivo da psicoterapia vai ser entender e analisar junto com esse paciente as causas psíquicas e emocionais da síndrome do pânico. Que é o transtorno do pânico. A partir dessa identificação dos sintomas, a gente vai trabalhar para abaixar esse nível de ansiedade, no qual é o que desencadeia. Sim. Trazendo a consciência para ele, para ele aprender a lidar com esses pensamentos. E isso a gente vai fazer treinamento de habilidades, né? E vai psicoeducar esse paciente. Então, nós vamos ensinar ele a respirar, a mudar esses pensamentos, né? A entender qual é a emoção que ele sente, né? Se é um desamparo, a medo, o que mais que ele sente, né? Então, o nosso papel vai ser identificar isso e ajudar o paciente. Isso mesmo. Na verdade, ensinar ele a pensar que tudo aquilo realmente é emocional, não é de fato verdade. É isso, Adriana? Isso, porque a gente vai trabalhar essa visão distorcida desses pensamentos, né? Para ele compreender, para poder enfrentar isso de uma forma saudável. Isso. E Adriana, aqui em Ariquemes, na Clínica Equilíbrio, existem muitas pessoas portadoras desse transtorno? Sim, hoje em Ariquemes, o índice está muito alto de transtorno do pânico, né? Que está dentro dos transtornos ansiosos, mas que tem cura, né? Isso mesmo. E assim, é importante a gente ressaltar que quem tem esse tipo de problema, que não tenha vergonha de buscar ajuda médica, psicológica, né? Porque é muito angustiante quem sente isso, né? Porque é um medo incontrolável. Mas as pessoas ainda têm esse medo, Adriana? Por exemplo, ah, eu estou sofrendo de algum mal psicoemocional, que eu não sei o que é, mas eu tenho uma vergonha, até mesmo cria-se uma barreira para até chegar ao psicólogo e abrir o coração e falar tudo. Tem, ainda existe, infelizmente, o tabu que psicólogo é para doido. E nem existe doido, né, gente? Existem pessoas com distorções cognitivas, que são os nossos pensamentos. Então, o tratamento psicológico é para qualquer cidadão, é um autoconhecimento, né? Então, quem não quer se conhecer melhor, né? É verdade. Até mesmo cabe à família, né? No caso, você que está assistindo o programa Juro Cidade e alguém da sua família, ou até mesmo você, você percebeu que seus sintomas, suas características se adequou aqui ao nosso bate-papo, pode procurar, sim, a Adriana, que estará esclarecendo e tirando todas as suas dúvidas. E eu queria também, para fechar a nossa conversa, Adriana, que você falasse sobre a importância da família. É, igual a gente tem falado, o doutor falou aqui, é importante que a família esteja calma, né? Porque não vai morrer do transtorno do pânico, né? Do ataque do pânico, a pessoa não vai morrer. Apesar dela sentir muito medo de morrer, ela sente, sim, todos os sintomas que ela está falando, né? Então, é importante buscar ajuda, vá no psiquiatra para ser medicado, né? E após a medicação, pode buscar a clínica Equilíbrio, né? Que lá tem seis psicólogos extremamente competentes esperando por você. Isso mesmo. E no caso, o tratamento psicoterápico demora muito? Ou quanto mais cedo a pessoa perceber isso, procurar, é mais fácil de lidar? É, quanto mais cedo, melhor, né? Porque você vai sofrer menos, né? É verdade. E, Adriana, existe alguma profissão que pode despertar mais rápido ou não? Geralmente, as pessoas que têm síndrome do pânico são aquelas pessoas que são muito rígidas, sabe? Aquelas pessoas muito metódicas, que se cobram demais. Esse é o tipo de personalidade que mais tem facilidade a desencadear o transtorno do pânico. Isso mesmo. Então, maiores informações, o telefone e o endereço? Então, a clínica Equilíbrio fica aqui na 7ª Rua do Setor 1, próximo à Escola Eva dos Santos. E o telefone é 35368928. A gente atende particular e também atendemos convênios. Esse foi o meu Giro Entrevista de hoje. Continue assistindo o programa Giro Cidade. E agora nós vamos falar de amargo. O chá amargo que é a natureza, é a força da natureza nas suas mãos. Gilton, chega aqui de novo no programa Giro Cidade. Vamos falar agora do chá amargo. Mais uma vez, com certeza, falar de saúde, Alessandra. Falar de saúde, dono de casa. Atenção, pai de família, dono de casa. Você, meu amigo, tudo que come faz mal. Tudo que come, você tem problema com o estômago? Afinal, às vezes a gente... tem muitas pessoas que têm o estômago sensível. A flora intestinal é sensível. Você precisa ter em casa esse aqui, ó. O chá amargo da Natural Ervas. O chá amargo da Natural Ervas, ele combate a todos os problemas intestinais, problemas de estômago. Você que tem problema com a sua flora intestinal, leve pra casa o chá amargo da Natural Ervas. Ele é excelente no auxílio ao tratamento de úlcera, gastrite, azia, má digestão, refluxo, empachamento. O chá amargo, ô Alessandra, da Natural Ervas, inclusive eu vou até servir já uma dose pra você. É isso mesmo. Tá na hora. Porque tá na hora. Toda família pode consumir o chá amargo da Natural Ervas. Esse que é o original. O chá amargo da Natural Ervas, que vem com a foto da família na caixinha, com o símbolo dourado aqui, ó. Símbolo dourado. É excelente. Você pode consumir, olha, três colheres de sopa do chá amargo ao dia. E você vai ter, com certeza, a sua saúde revitalizada a cada dia. Isso mesmo. Porque com esse aqui, ó, você vai ter, com certeza, o seu estômago, a sua flora intestinal trabalhando regularmente, certinho. Além de fazer também excelente uso do chá amargo da Natural Ervas no combate à gastrite, azia, má digestão, refluxo, trigliceride, empachamento. O chá amargo da Natural Ervas é excelente no tratamento de boca amarga, tratamento de mau hálito. Há oportunidade pra você ter a sua saúde 100% levando pra casa o chá amargo da Natural Ervas. Agora, pra concluir, Alessandro, só ressaltar pra você uma coisa. Não consuma o chá amargo que, se não for da Natural Ervas, o chá amargo da família, porque pode ter problemas, trazer problemas pra sua saúde. Então, na hora que você for na farmácia, exija o chá amargo da Natural Ervas, o original, o que vem com a foto da família na caixa, que vem com o selo dourado, tá certo? Então, ele só é vendido também nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Você não vai encontrar ele em bancas de jornal, em bancas de camelô, não é vendido de porta em porta. Então, na hora que você for comprar o seu chá amargo, exija o original. Chá amargo da Natural Ervas, a força da natureza nas suas mãos. É isso mesmo, falamos de chá amargo. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas antes eu mando o meu abraço a todos os moradores do bairro Monte Cristo, bairro Multirão, que assiste o programa Giro Cidade. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Não saia daí, voltamos já já. O programa Giro Cidade está de volta no último domingo. Aconteceu a eleição unificada para os conselheiros tutelares, em todo o território nacional. Aqui em Ariquemes, a votação aconteceu na escola Heitor Villa-Lobos. Dos 11 candidatos, foram eleitos Edileuza do Nascimento, com 628 votos, Alexandre Bonfim, 592 votos, Isabel Felizardo, 549 votos, Zenilda, com 515 votos, Nereu, com 400 votos. Para a suplência ficaram Lucilene Barros, Eder Santos, Karina Bruch, Aniele Maiolino e Fabiane. No total, 4.030 pessoas se deslocaram à escola Heitor Villa-Lobos para votar. O mandato tem validade de 10 de janeiro de 2016 a 9 de janeiro de 2020. Parabéns aos eleitos! Na última sexta-feira, aconteceu o lançamento do Natal da Sorte 2015. Veja como foi! Com a presença de diretores, associados e empresários, a Associação Comercial e Industrial de Ariquemes lança o Natal da Sorte, que já está em sua 22ª edição. O empresário Donizete José faz questão de contar como tudo começou. 22 anos atrás, a diretoria da associação, tentando buscar um mecanismo de incentivo na venda no comércio, resolveu então criar essas várias promoções e essa foi uma delas. Como é uma promoção que deu um resultado fantástico a nível de poder atender a parte empresarial e a parte do consumidor, então é uma promoção que ficou e ela foi ficando com o tempo, ela foi se tornando uma das promoções mais importantes e maiores a nível nacional. A Associação Comercial e Industrial de Ariquemes, ela tem um peso hoje de reconhecimento nacional. Dentro do estado de Rondônia é a maior campanha feita no comércio. Lógico, guardado as devidas proporções, o tamanho da cidade, população, mas é uma campanha muito forte, é uma campanha que vem assim, cada ano que passa crescendo mais ainda. O grupo IG Shopping e supermercado Irmãos Gonçalves também estará participando do Natal da Sorte. Na compra acima de 30 reais, os clientes estarão adquirindo o cupom para concorrer. Nós estamos mandando a crise lá para São Paulo, lá para Manaus, que aqui em Rondônia não tem crise, nós estamos provando isso, nós estamos acreditando, nós estamos fazendo a maior premiação, talvez, do Brasil. São 121 prêmios, são 40 motos, e mais 81 prêmios menores, mas todos de alta qualidade. Isso é porque em Rondônia nós não acreditamos em crise. Rondônia está muito ligado ao agronegócio, ao garimpo, então aqui em Rondônia não tem crise, nós estamos mostrando isso para a nossa clientela, para os nossos parceiros, e se Deus quiser, será a maior premiação de novo do Brasil, e aqui do norte do Brasil, se tudo correr bem. Para este ano serão 40 motos Honda Fan, 10 micro-ondas, 10 assadores elétricos, 10 televisores de 32 polegadas, 10 máquinas de lavar roupa, 10 notebooks, 10 fogões, 10 aparelhos de ar-condicionado, 10 geladeiras, e um reboque motoprático. Olha, o grupo Rondônia Motos, ele teve o privilégio, esse ano, de ser o maior parceiro da Associação Comercial de Ariquemes, a associação é essa que, em defesa do comércio local, veio a ter, a implementar uma campanha grandiosa, uma campanha de punho comercial, varejo, onde os nossos clientes serão premiados, onde nós estamos, assim, defendendo o nosso comércio local, para que as pessoas, fidelizando os nossos clientes, para a nossa área de atuação. É uma campanha muito importante, uma campanha muito interessante. A Associação Comercial dá mais uma vez de parabéns, por estar, assim, entrando na frente do comércio neste momento, em defesa do seu comércio, em defesa da nossa área de atuação. É a maior campanha de todo o estado de Rondônia, sem dúvida, são 40 veículos, né, as 40 motocicletas Honda, e essas motocicletas não foram apenas qualquer motocicleta. Nós temos hoje, estamos falando hoje, da motocicleta mais vendida do Brasil. Então, não tenho dúvida que os ganhadores dessas motocicletas vão começar o 2016 com o pé direito. E como todos os anos, no dia do lançamento, é sorteado algum prêmio aos associados, e dessa vez, foi uma Honda CB300R, e foi o comercial Casa Nossa que ganhou. A Associação União de Pensamentos, a Associação Comercial, então, propõe um Natal da Sorte diferenciado, com o objetivo, não só de segurar, ou de promover, uma maior oportunidade de compras, para o empresário, e para o consumidor da nossa praça, como também buscarmos aqueles que estão na região do Vale do Jamarim. Boa sorte a todos, mas para você garantir a sua sorte, você precisa comprar nas lojas participantes do Natal da Sorte 2015. Natal da Sorte 2015, uma parceria da Acia e Rondomotos. E o programa Giro Cidade vai chegando ao fim. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, SVT Ariquemes, a vez e a voz do Ariquemense. Valeu, gente! Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemense. a vez e a voz do Ariquemense.